Esse vídeo hoje é para falar sobre os GOMIFES. Oi, Reda alunos, tudo bem? GOMIFES, isso mesmo, GOMIFES. Você já parou para pensar que você precisa fazer uma proposta de intervenção completa? Dizer o porquê de cada coisa? Detalhamento? Quem faz o quê? Como aquilo vai acontecer? Como você vai salvar o mundo lindo e maravilhoso, perfeito, na sua redação? Que também é minha, nossa, porque a gente está aqui aprendendo junto, né? Eu quero que você pague agora comigo e pense. Pega uma pá e uma caneta para a gente pensar junto a respeito dos GOMIFES. Já aproveita que nós estamos aqui juntinhos, lindos e maravilhosos. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações. E saiba que na nossa plataforma você tem a sua redação corrigida. Lembra que eu sempre falo para vocês, correção leva à perfeição. Então, você corrige a sua redação, entende o que você errou e aí você consegue melhorar. Se você não entender o que você errou, dificilmente você vai saber o que você precisa melhorar. Mediano? Tá cheio? Eu preciso que você seja acima da média para você ir bem no Enem. Você sabe que na competência 5 da redação do Enem é avaliada aí a sua proposta de intervenção. E ela precisa ser completa e responder as seguintes perguntas, tá? Primeiro, para que serve esta proposta? Segundo, o que é essa proposta? Terceiro, quem é responsável pela proposta? E a quarta pergunta é, como será executada essa proposta? Então, veja bem, você propõe algo que resolve ou ameniza o problema dado pelo Enem. Você faz algumas perguntas, quem, como, quem, quando, onde. E para isso, nós temos o que nós chamamos de agentes, que são aqueles que vão, de fato, colocar a sua proposta para acontecer no mundo real, tá? E está no senso comum já ocupar o governo e colocar o governo para agir. Então, as pessoas fazem o seguinte, né? As pessoas que não dão atenção necessária à sua redação. O governo é ocupado por tudo que está acontecendo, o governo é ocupado pelo problema que o Enem trouxe e o governo é responsável por resolver o problema. Ok? E aí isso fica dentro do que? Do senso comum. Quando a gente traz... Gomifes é uma sigla com vários possíveis agentes para você abordar na redação e sair desse senso comum de ser só o governo. Então, vamos lá. O que tem dentro dos Gomifes? Para começar, que o G é o governo, ok? Então, ok, você vai dizer, né? Vai colocar o governo dentro lá dos seus agentes. Vai dar um jeito do governo agir para a sua proposta. Dois, que é o O, as ONGs, organizações não governamentais, que assiliam muito a população, tá? Assistem uma grande parte da população, fazem vários programas sociais para as pessoas, para os animais, né? Ajuda... Quantas ONGs aí ajudam mães que acabaram de ter neném, crianças abandonadas, animais, pessoas em situação de rua. Gente, tem ONG para muitas assistências do Brasil, né? Então, é muito legal você também usar as ONGs e talvez usar isso casado com o governo, né? Elas são organizações não governamentais, mas elas podem receber incentivos do governo. É legal você mesclar, às vezes, mais do que um agente, porque você não dá vida e salvação para uma única pessoa ou entidade na sua redação. O terceiro dos GOMIFs, que é o N, significa mídias. Então, você vai colocar as mídias, que as mídias vão abranger muitas coisas. Redes sociais, também campanhas do governo através de mídias, tá? Hoje você pode usar os digitais influencers. Então, você vai pegar como a mídia vai te ajudar a abraçar a causa para propor uma intervenção lá dentro do problema. Quarto ponto é o I dentro dos GOMIFs, que vai falar do indivíduo. Ou seja, você vai colocar para a população também um pouco dessa responsabilidade. Cada pessoa, sim, pode ajudar o Brasil como um todo a melhorar. Então, às vezes, você usa a mídia para impactar o indivíduo. Você usa o governo com mídia para impactar o indivíduo. Tá vendo como você não coloca um só para agir? Afinal, quando a gente fala de governo, o governo tem que fazer algo para que as pessoas também possam ter pequenas ações. Por isso é importante você pensar nos GOMIFs. Quinto ponto, GOMIFs. F é a família, tá? Então, você pense em como a família é responsável pela formação do indivíduo, ok? Talvez que uma coisa complemente a outra, dá para usar quase todos num ecossistema aí dentro da redação. O sexto é a escola. Também o impacto da escola na vida do indivíduo, que é quem vai agir na sociedade. E o último, o sétimo, que é o S, significa sociedade. Então, o quanto sociedade é responsável pelas coisas que acontecem e pela prospecção de futuro. Eu quero que você entenda que os GOMIFs são os seus possíveis agentes. São aqueles que vão te ajudar a colocar a proposta de intervenção para acontecer de uma maneira viável. Pensa assim, se essa proposta de intervenção que eu estou colocando tem como acontecer na realidade. Eu sempre vejo que as redações nota mil incluem propostas reais, viáveis de acontecer, principalmente quando você diz de onde vem esse dinheiro, como ele vai ser aplicado, como ele vai ser utilizado, que recurso, que pensamento precisa para, de fato, a sua proposta de intervenção ser válida. Então, vai por esse caminho aí, que eu tenho certeza que você vai aumentar a sua nota. Meus amores lindos, espero vocês no nosso próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha com um amigo seu. Deixa aqui o seu comentário se você quer ver alguma outra pauta, um outro vídeo que você quer muito ver aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Te espero. Beijo. Vamos juntos chegar à nota mil. Tchau. Tchau.